Depois de Akin, nada mais será igual, mas nós finalmente conseguimos meter os pés na Alemanha. A porta de entrada para o reino está aberta e não tem mais volta, para nenhum de nós. É de nós dois. Agora, a última coisa que deveria estar me preocupando é se dois dos meus melhores homens seguem em ordens, quando estamos no limiar da maior operação de toda a guerra. É preciso lembrar que essa é a vanguarda do nosso avanço final no reino. Temos uma droga de floresta inteira a liberar para o comboio poder passar. A partir desse ponto, não vou aceitar nada menos que o seu melhor. Agora vocês se preparem para sair daqui. Já faz três semanas. Estamos na floresta de Hurtingham agora, liberando o caminho para o comboio passar e chegar no reino. Não me orgulho de admitir que levei esse tempo todo para abrir a sua carta. Acabou, estamos aqui por você, amigo. Eu tentei te avisar. Estudado. Deixa o cara falar. Ela está grávida. Oh! Ei! Isso é importante! Está bem. O Dennis vai ser papai. Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir. Certo. Eu beberia uma xícara de café. Anda, idiotas. Vamos dar um espaço para ele. Mas eu não quero café. Quer sim. Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê. Eu tentei dizer no dia que você embarcou, no dia que tirou a minha foto. Pessoal, vamos nos reunir. Cadê o Daniels? O Dave está falando. Vamos. Tô indo. A Hurtigan é escura e quase impenetrável. Nossa missão é tomar a colina 493. Quem controla ela, domina o vale. Para homenzinhos, essa tarefa parece intransponível. Mas a divisão ostenta um histórico de primeiras vezes. Na Primeira Guerra, fomos os primeiros a resistir ao ataque animal. Os primeiros a contra-atacar. Os primeiros a atravessar o reino. Nada nos deteve e nada nunca irá. Tenente, diga do que somos feitos. Nenhuma missão é difícil demais. Nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Não consigo ouvir. Nenhuma missão é difícil demais. Nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Isso mesmo. Se preparem para avançar. Dever primeiro. Vamos voltar ao moedor. Amém, irmão. Avançamos em cinco minutos. Ei, Daniels. Pode me fazer o favor de levar o rango para o Willis? Ele está cuidando do perímetro. Pode deixar. Bom dia, soldado. Bom dia. Cumprimentos do chefe. Só o melhor, né? Valeu, parceiro. Como está a coisa aí? Vai ver você. Essas armas não param um minuto. É incessante. Soube que vocês vão enfrentar eles hoje. Esse é o plano. Boa sorte, Lá. Valeu. Primeiro pelotão, estamos indo. Viu o capacete dentro? Deu. Certo. Nosso objetivo é eliminar a artilharia do topo da colina para controlar a floresta. A primeira etapa é nos juntar o segundo pelotão no rio. Daí avançamos. Que tipo de resistência vamos encontrar? Do tipo pesado. A fonte tem mudado de tono o dia todo. Vamos ajudar eles a garantir ela. Aqui estão. O Davis montou o maior comboio de vindados do mundo. Se isso não meter medo nos chucrutes, acho que nada vai. Ainda é um longo percurso até o Renzo. Por isso precisamos... A gente não vai morrer da quadra. Vocês estão na fábrica de mortes. O frio faz aquela ferida piorar? Porque a minha avó, ela quebrou o padrão. E todo o inverno, eu pareço com a sua avó, já que você mencionou. Vai deixar meu rabo. Prefiro beijar o da minha avó. É muito bom imaginar isso. Mark! Como estão as coisas aí? Os filhos da puta ficam atacando. A próxima pode ser a qualquer hora. Certo, primeiro pelotão. Vamos ajudar os rapazes. Montem defesas no perímetro. Peguem algumas minas e preparem as metralhadoras. Barclay, Cooper. Avancem para a ponte e sinalizem quando virem a movimentação. Precisamos fortalecer essas defesas. Armem aquelas linhas. Senhor, vamos acertar a artilharia na colina 493. Não vamos expor nossas linhas. Vamos para o ponto de reagrupamento quando a ponte estiver assegurada. A julgar por essas caseras não vai ser fácil. Não viemos pela facilidade, soldado. Está vendo o dente de dragão deles? Nossa blindagem não vai passar. É, acho que essa era a ideia. Não vai passar. Para a cobertura. Posições defensivas, defendam! Posições de ataque! Atacar! Logo! Vai! Cuidado! Não tem cobertura! Pega a posição, Daniel! Preparem! O inimigo está escondendo a movimentação! Eles estão vindo! Vamos! Avançando! Eles estão avançando! Recuado para posição! Cabeça de ponte! Recuando! Avançando! Avançando inimiga! Foi eliminado! Ele não vai me meter! Estou aqui! Todos atentos! Sem demorar! Me leva para cobertura! Vamos! Alto! Aguente firme, amigo! Ele! Vem da testa! Tênios! Te devo minha vida! Obrigado! Estão vindo pra cima! Granada! Granada! Onde recalentar! Blindado! Ander a caminho! Panzer! Verifiquem se tem dentro das granadas do que puderem achar! Sim, senhor! Granada! Granada! Boa, Daniel! Faz disparo naquela coisa! O sangue vai cair! Cuidado! Boa trabalho, Daniel! Está quase destruído! Seu agarinho! Estou presa! Avançando inimigo! Avançando inimigo! Avançando inimigo! Avançando inimigo! Seu agarinho! Abaixem! Avançando inimigo! Daniel! Encontre um buzzard frag! O inimigo adiante! Recarregado! O alemão se mexeu agora! Panzer eliminado! Eles estão recuando! Eles estão recuando! Bom trabalho, Daniels! Primeiro pelotão, reunião! Daniels, volta aqui! Vamos nos dividir em duas equipes. Pearson, você vai pelo norte depois da ponte para chegar na colina. Eu sigo o rio com um pelotão para proteger seu avanço. O ponto de agrupamento vai ser na base da colina 493. Nos vemos logo. É, tome cuidado lá fora. É, vocês também. Munição com... Espero que nos separar seja uma boa ideia. Se deixarmos os chucrutes atravessarem o rio, vão colocar a missão em perigo. Por isso defendemos o planco do Pearson. Quanto para o reagrupamento, senhor? Falta pouco para chegar na base da colina 493. Só precisamos seguir o rio. Para baixo! Temos que destruir eles, mas temos menos poder de fogo. Vamos observar o flanco deles. Não deixe eles se verem. Patrulha à frente! Dessegue em nosso! Tronco! Primeiro pelotão, avançar! Descer uma coitinha... Lançando granada! Tome, espalha! Tome, espalha! Tome! 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 Atenção! Primeiro pilotão! Ação inimiga adiante! Acabeçou a cachorra! Vamos seguir em fila! Próximo do tronco! Estão tentando mudar de posição! Eles estão fugindo! Eles estão recuando! Atirem neles! Preciso de mais munição, tenente! Eu cubro você, soldado! Jogando granada! Porra aí, as peças! Está morto! Imbordaria sem cobertura! Certinho, mas sim! Entraverde! Pega a armadilha! Vamos, afistados! Vamos! Armadilharia! Armadilha! Avançamos! Fui atingida! Esquerda, pulmão na colina! Esquerda, esquerda! Pulmão naquela colina! Fui atingido! Levanta, Red. Eu te conheço melhor do que ninguém e sei que ainda pode lutar. Você não pode desistir. Agora e jamais. Paul? Os alemães podem aparecer. Então me mostra do que você é capaz e levanta daí. Estou com medo. Não consigo. Tem que tentar, Red. A Razor precisa de você e seu filho também. Levanta. Eu vou. Claro que vai. Você nem sabe o que significa desistir? Eu confio em você, irmãozinho. Paul. Paul! A gente se vê em casa, irmãozinho. Briggs. Deus. Jesus. Tenho que achar o reagrupamento. Ah, Jesus. Ah, merda! Ah! 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 Espero que sejam só esses. Confio! Ah! 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 Espero que seja só esses. Oh, Jesus. Ah! 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 Darn it! Ah! 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 Vamos indo. O ponto não fica muito longe. Nosso pessoal vai precisar de ajuda. Pode deixar, senhor. Abre a porta. Eu dou cobertura. Parece destruído demais para nos defender. Os sucrustes provavelmente abandonaram. Acha que vão voltar? Espero que não logo. Vou ver se tem suprimentos. Viu algum dos nossos lá fora? Não, senhor. Espero que tenham chegado no ponto de reagrupamento. Escuta. É água. O rio deve estar perto. Rece para que os rapazes tenham se protegido da artilharia. E daí silenciar aquela ação. Franco-atirador! Ele está naquele bunker. Vamos acabar com ele. Fica abaixado. Amigo! Abaixa! Alguém ajuda! Ele pegou um dos nossos. Verifico o banco. Vê se conseguimos alcançar ele. Lançando fumaça! Jogando granada de fumaça! Aguente firme, amigo. Aguenta aí. Vamos pegar ele. Me leva com a cobertura. Vamos atirar nele e se surpreta por aqui. Eu atraio os tiros. Você acaba com ele. Aguente firme, amigo. Você está seguro aqui. Vamos pegar o franco-atirador. Te devo é. Preciso de mais munição, tenente. Ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Preciso de munição, senhor. Preciso de ajuda. A porra. Arremessando granada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chugrude. Lá do esquerdo. É morto. Esses foram os últimos deles. Bom trabalho, Daniel. Pelotão, em linha na ponte. O moinho vai ter nossa base. Quando o Pearson chegar, vamos avançar para o ponto de reagrupamento. Acabem, senhor. Se protejam. Agirem nele. É o atirador alemão. Encham ele de bala. O grupo da cobertura. Foi eliminado. Tenho que recarregar. Alvos a 11 horas. Tenho que recarregar. Aceitei ele. Vamos desligar. No meio da casa. Alvos a 10 horas. Preparar ozins. Peguem o que puderem e mantenham posição. Diminigos saindo da cobertura. A cobertura. Contato a 2 horas. Alemão se mexendo. Acontece. Vindo na direção norte. Vindo na terra. Peguem eles. Alvos a 11 horas. Tem o fumaço. Granada sexta. Onde é que é o inimigo? Olha a verdade. Vamos, é nada inimigo. Ele está saindo. Não me escura. Tem milagascos. Arremessando granada. Avançando. Estão tentando mudar a posição. Ele está saindo da cobertura. Granada de fumaça, Sérgio. Estão saindo da cobertura. Preciso de munição, senhor. Eu cubro você, soldado. Eles estão recuando. Expulsamos eles. Fiquem alerta. Vamos esperar o Pearson. Quando precisar, tem o granado de fumaça. E depois vamos para o ponto de reagrupamento. Stiles, Daniels, comigo. Vamos defender essa posição até o Pearson chegar. Então tomamos a colina juntos. A menos que ele tenha passado do moinho e foi sozinho. Ele não tem muitos soldados. Isso nunca o impediu antes. Falei para esperarmos. E é isso que vamos fazer. Sem ofensa, senhor. Mas e se o Stiles tiver razão e o Pearson foi na frente? Eu mesmo me preocupo com isso, Daniels. Sinto que tem alguma coisa errada. Se eu tomasse decisões com base no seu instinto, soldado, ainda estaríamos na Normandia. Exato. Ouviu sobre como o pelotão do Pearson foi apagado em Cassarine? Parece que a história está se repetindo. Espero que não. Quero saber o que realmente aconteceu lá. Bem, não tenho coragem de perguntar ao Tanner. Mas conheço alguém que tem. Nossa missão é derrubar a artilharia alemã. Mas se o Pearson perceber uma brecha, ele vai aceitar na hora. E o esquadrão que se dane. O clima está complicado entre o Turner e o Pearson. E só vai piorar.